Olá, boa noite, de volta então para mais um vídeo, mais um episódio de Pokémon Crystal, episódio 6, estamos aqui para continuar a nossa aventura, como podem ver aqui no ginásio, não tem líder de ginásio, nós vamos precisar de ir à Lighthouse, mas entretanto vamos fazer umas coisinhas antes, vamos ver aqui, verificar estas casinhas aqui nesta Olivine City, e ver o que é que nos podem dar, este aqui vai nos dar o Good Road, Ah está, Good Road, podemos encontrar mais Pokémon de água com a nossa cana, aqui eu vou, vou para já comprar dois Super Repels, vamos precisar, pronto, já temos Great Balls e tudo isso, não precisamos precisar de mais nada, portanto eu recomendo que apanhem dois Great Balls ali, que comprem dois Great Balls ali no PokeMart, porque a próxima cidade não vai ter, não vai ter, como é que é dizer, não vai ter Pokémon Marte, e depois vão precisar de voltar para trás, e recomendo sempre que não, ah, pois aqui tem uma troca de um Krabby por um Volter, basicamente recomendo que comprem um Rapel para um Super Repel para, ah, a ver se isto diz alguma coisa, ah, não, ah, tipo para irem para lá, e para voltarem para cá, porque depois só vão encontrar Tentaculs e Tentacrulls e não, ah, não são, programas assim muito interessantes para apanhar. Aqui, este vai nos dar qualquer coisa. Este senhor aqui dá-nos o HM04, é o Strength, é mais um HM que nós vamos utilizar, que vai ser aqui, talvez no Dunfer. Vamos ver. E vou tirar talvez o Flail ou o Headbutt? Talvez o Headbutt, não é? É, Headbutt. Pronto. Agora, deixa eu ver. Aqui à frente tem o Battle Tower, pois é. Vamos só ver se estes aqui são para lutar ou assim. Não, não são para lutar. Ok, depois aqui tem o... É isto aqui, o Digital Jets. Basicamente ali em cima temos a Battle Tower, que é basicamente 3 contra 3, ou uma cena assim do género. Três pokémons, acho que é três pokémons, e depois já vocês entram num torneio, mas não é nada de interessante para nós irmos usar. Basicamente é isto, Battle Tower. foi acrescentado aqui no Crystal. Nas versões anteriores não tinha esta parte aqui. Portanto, isto aqui não é nada de interessante ali daquele lado. Aqui, o que é que dizem? Oliveine Porto, Fast Ship Pier. Ok, isto aqui tem o Porto. Pá, acho que vamos aqui dentro. Acho que vamos aqui ao Lighthouse. Oliveine Loud House, também conhecido como Glitter Lighthouse. Ok. Vamos lá então. Isto aqui vai ter alguns treinadores, em princípio. No primeiro andar, quer dizer, no resto do chão não tem treinadores, mas depois a partir de dia vai ter alguns. Oh shit, o que? Tinha um buraco ali? Não. Tinha um buraco ali? Não. Tinha um buraco ali? Não. Se tinha, não conseguia ver. Qualquer. Não era um knocked hall. Vamos tentar, não. Vamos tentar lutar com o Koffing já. Ah, não dá, pois. Está bem. Então vamos estar com o Tackle. Vê se conseguimos vencer. Nice. Nível 19. Ok. Aqui temos mais um treinador. Aqui, claro que não vai dar. Não, não. Ele não está em condições de... Não está em condições de ganhar. De lutar com eles. Acho que o Eevee vai perder. Não. Não conseguimos. Nice. O que é que tem mais? Vamos usar o que? Não sei. Hum. Vamos usar... Se aqui é alguma coisa que dê... vida? Não. Não. Só temos a Super Potion. Dá uma super push Aqui o pessoal E vamos tentar Isso mesmo Nível 20 Nível 5 acho que também dá Nível 15 aliás Mesmo assim o gajo O gajo não conseguiu atacar Ok já ganhou ali Mais alguns Mais alguns pontinhos Isto é mais complicado porque Temos de estar a trocar entre pokémons E é mais complicado assim De qualquer das formas Estamos a conseguir passar Como vem Não O gajo usou o roar Oh shit Já foi Ok vamos usar Revives Já que temos 5 né Por que não usar Agora aí temos seus tempos Ok aqui tem mais um treinador Jesus mesmo assim não deu Ok Oh shit não era para ter cair dali Ok aqui em baixo tem mais um treinador Não é assim Também não era para usar o dauphine Mas pronto Vamos trocar o dauphine Pelo grow lights Aqui o que é que tem Tem mais Mais itens Nice Jesus Crocronama 25 Não sei se vamos chegar ao fim Desta pokémon tower Sinceramente Oh shit Really God damn it Só ver se tem ali mais alguma coisa Só queria ver se tinha aqui mais Alguns itens Carcandy Nice Já devemos ter E vir por aqui Ok Nível 27 Nossa Dá o fantasma Mais forte de toda a gente Vamos meter o crocronama na frente Ok Nice Aqui tem mais um treinador Ui Não posso usar o water gun Contra pokémons de água Não convém Super repel Nice Agora aqui É onde está a líder de ginásio Ali no meio Aqui tem uma super potion Pronto Aqui tem o líder de ginásio Portanto Este pokémon sempre kept the sea light at night Mas ele suddenly got sick Ele está gasping for air E seen that That there is a wonderful pharmacy in Cyan Woods But that's across the sea And I can't leave Amphi Tipo este é um Amphi Rose acho eu É evolução do Ah não não É evolução do Do Marip Não Do Fluffy Será do Fluffy Acho que é do Fluffy É o Amphi Rose E basicamente é de raios E nós agora precisamos de De ir De ir buscar um medicamento Para dar a este pokémon Para ajudar aqui A nossa líder de ginásio Desta cidade Basicamente é isso Que vamos fazer Acho que podia ter saltado ali Mais uma vez Mas pronto Vamos aqui ao pokémon centro Já véssemos ali Lighthouse Está um bocado reticente Em relação ao coffin Mas Não está a ser assim Tão forte como parecia Mas whatever Vamos A próxima cidade Usar aqui o surf Vamos Usar os nossos repels Eu acho que só precisávamos De ter comprado um Pronto Usámos aqui o repel Já podemos ir Para a outra cidade Jesus Jesus Coffin Quase morria Entretanto Podemos Podemos tentar vencer Aqui os outros Como é que é dizer Os outros Treinadores Que estão por aqui Têm aqui Têm aqui Alguns treinadores Fichos Para vencer O coffin Ganhou o sludge Nice Vou tirar o self-destruct É muito feio Mas não gosto nada Daquela ataque Aqui tem mais um treinador Nice Isto é fixo Para evoluir Os pokémons Nice Flipou 21 Uh Será O gruelete Está muito forte Gosto muito Imprensio Olha O tentaculo 22 Já foi O coffin E aí Também já foi Jesus Vai-me matar Os pokémons Todos Mano God damn it Já é agora Já que estamos aqui Vamos vencer Os treinadores Todos Tenho que usar O bite Porque não posso Usar ataques De Água Não convém Ui Agora só temos O ground Tem aqui mais um Mais um treinador O coffin é muito forte É para isso Nível 28 Acho que já estamos Quase Quase a chegar Né Acho que já estamos A chegar Nice Chegamos Fogo Ali 4 ou 5 treinadores E não Não foi nada fácil E já estamos com 11 minutos What the hell Olha só agora Que o repel Foi abaixo Ok Deixa eu ver O que é que isto Diz para aqui Hum Ok Ok Pronto Nada de jeito Né Ora O que é que eu agora Vou fazer Vou ter que falar Com esta gente toda Porque eu não tinha Estrateza bem O que é que se pode Conseguir aqui Nesta cidade Ok Volta do Pokécentre Já está tudo falado Este aqui Acho que se não me engano Este vai nos dar o Fly Ou não O cara de sua idade Com os olhos e os olhos E o long hair Me assustou Para dar O meu pokémon Eu ainda tenho Um Mas o que é que ele volta? Você parece forte Você pode olhar Para o meu pokémon Por um tempo Ah ok Ele quer Ele quer nos dar um pokémon Deixa eu ver Qual pokémon É que ele nos quer dar Vamos meter aqui A Bellsprot Ele quer nos dar um pokémon What the hell Pocémon é que ele nos vai dar Oh really Shaky Shaky É um shakal né Acho que é um shakal Não cena assim Ok Vamos fazer o deposit Do shaky Não 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 Godamit Do shaky Ok E vamos tirar o Tirar o Bellsprot Não Não estamos aqui Nenhum de Flypers Não Não estamos Vamos tirar o Bellsprot Que podemos usar o cut Para alguma eventualidade Ahm Aqui O que é que temos Será este Ah este é este Ok Secret potion É isto Que vamos dar depois A líder ginásia da outra cidade Para ela dar Ao Enfroze Ahm E esta sim Vai nos dar o Fly Ou não Ok Não nos deu Mas acho que era aquela Que nos ia dar o Fly Tinha quase certeza Ou será depois de vencer o Ginásio Se calhar depois de vencer o Ginásio Acho que é isso Acho que é só depois de vencermos o Ginásio É que ela nos vai dar o Fly Já temos falado com isto Acho que Este aqui Este aqui é para tirar fotografias Ou o que é que é Ahm Aqui Ela vai nos dizer Quando é que apanhamos os Pokémons Ou o que é que foi Aqui tem O Suikuno Ou tinha o Suikuno Estava ali escondido Nice E cá está O Aquele Aquele É o Sin Que Lutamos com ele antes Não foi Nice O Koffing Agora já tem O Sludge É muito mais forte Muito melhor agora Nice Jesus Mas a dormir Não A dormir não é forte A dormir É uma Normal A Z-Vord God damn it God damn it Acho que nos perdei Sinceramente Ui senhores You're amazing Sou Amazing E ficamos com o Pokémon novamente Isto vai ser bem complicado Vou ter que evoluir os Pokémon Tanto Escurá-los E aí nesta cidade Acho que já está tudo Falta-se ao Ginásio Que em princípio Será o quinto Quero achar Não Talvez seja o quinto Quinto Quero achar Vamos Eu acho que isto é Basicamente luta Para quem mais luta Jesus Christ Isto vai ser tão complicado Assim Sério Um Pokémon deles Matou quase a nossa equipa toda Como assim Nível 29 Este está a crescer A olhos vivos O Dauphin Jesus Os outros estão muito fraquinhos Qualquer um deles Ok Nível 22 Nice Pusar o DIG Iiii Não temos Qualquer hipótese Não temos Qualquer hipótese Jesus E agora o líder de ginásio Vai sair muito a Fortnite Deve ser bueda forte Líder de ginásio Se nós Se nós perdemos Quase a equipa toda A jogar contra Treinadores apenas Imagino Deixa eu ver Como é que isto funciona Assim Não Já fiz porcaria Não foi Ah já sei Assim 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 Nice Ok O Monkey É capaz de conseguir Nice E o Prime É capaz de conseguir Talvez Não Não conseguiste Jesus Cristo Estão fortes Mano What the hell Cada treinador Temos que vir Curar os Bokeman Isto é incrível Ou os nossos Estão muito fracos Ou os deles Estão muito Estão muito fortes Acho que é mais A primeira Os nossos Estão muito fracos Ok Para lá Líder de ginásio Muito dificilmente Vamos ganhar Isto é a primeira Sludge Nice Que ao fim Dei conta Do Daquilo Senhor Isto agora Vai dar cabo De nós Isto agora Vai dar cabo De nós Senhor Ui Está bem Está Vamos precisar De treinar Muito Para vencer Este Líder de ginásio Tenho quase A certeza Jesus Já está Mais uma vez Perdemos Foi o líder De ginásio Isto vai ser Muito complicado Mesmo Muito complicado God damn it Isto vai ser Muito difícil Mesmo Senhor A dormir É que não dá Com nada Está bem Não dá Isto vai ser Muito difícil Muito difícil Tentar dar Um revive Talvez Do nosso Dófano Mais forte Uma Super potion Vai esquecer Agora Estava a dormir Man What the hell Faz um revive Tem que ser Assim Na hipótese Nice Conseguimos Tivemos Que usar Três Revives Para vencer Este líder De ginásio Tinha aquele Pokémon Nível 30 Jesus Os nossos Estão muito Fracos Comparados Com eles Mas pronto Conseguimos Mais um líder De ginásio Ganho Storm Badge Mais um Mais um Gracha Ganho E nível 70 What the hell Boa vez Tem 1 Ok Nice Pronto Ok E este será O quinto Carachá E é o quinto Carachá Nice Agora O que me falta Aqui nesta cidade É apenas o fly É só falar com aquela senhora ali E temos isto You crossed the sea to get here That must have been hard It would be much easier if your Pokémon knew how to fly That's Sandwood's giant gym badge Then you should take this HM HM2 É o fly Nós não podemos meter em Pokémon nenhum Porque não apanhamos nenhum Pokémon de fly Basicamente é isso Pronto Agora Nós já podemos voltar para a cidade que estávamos Se tivéssemos o fly Tinha mas voado para lá Agora vou colocar aqui um Um super repel Nice E basicamente vou para lá agora Vou voltar para trás E acho que não é este caminho Este é o caminho que estou a ir Não é este caminho que estou a ir Mas não Acho que estou a ir para um caminho diferente Já estou a ir por um caminho diferente Ai 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 Estou a ir por outro caminho Não é por aqui É ali para cima É para cima É aqui Nice Este aqui já vai sermos Já vai sermos estes treinadores todos Olha o montinho Já vai sermos estes treinadores todos Já está tudo Nice Pronto Agora Vou novamente aqui Ao Poké Centro E já podemos ir Lá ao Lighthouse Já estamos a ir com 22 minutos de vídeo Jesus Vamos já dar aqui A Secret Potion A ela A líder de ginásio Para 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 conseguirmos Ir lutar com ela Secret Potion Cá está Pronto E ela agora dá Ao Enfrose E basicamente agora Volta para o ginásio Nice Está fixe agora Pronto Já estamos cá em baixo Vamos para o ginásio Que é para este lado Claro E ela agora já está no ginásio O que é que nós vamos fazer agora Vamos gravar E vamos acabar o episódio Já estamos com 22 minutos No próximo episódio Vamos começar com este ginásio Desta cidade E depois vamos ver O que é que vamos fazer mais Portanto já Espero que tenham gostado Mente o teu gosto Se gostaram Subscrevam o canal Se não estão subscritos Fiquem bem Um grande abraço E até ao próximo vídeo